Eu estou sempre contigo, somos uma raça! Grande área, Gerson ultrapassa lá pelo fundo, recebeu, tem passe rasteirinho dentro da área. Felipe deu o bote Bruno Henrique, roubou, bateu no canto! Gol! Bruno Henrique para o Flamengo! Pedro, grande bola do Pedro para Bruno Henrique, partiu para cima da defesa, arrumou, gol! É mais um de Bruno Henrique para o Flamengo! E aí vem o Fortaleza com o Ederson, boa bola para a chance, no gol! Gol! E para o Fortaleza! Eu estou sempre contigo, somos uma raça!